E aí pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vou falar de um vídeo, eu estou gostando desses vídeos assim tem a máquina da Assassin's Creed fazer. Deixa aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu posso trazer mais, até vir o Mirage ou o Jadon para fazer um detonado. Também eu quero botar um detonado aqui no canal, mas vou esperar um pouquinho, mês que vem eu vou soltar uma enquete no canal para ver se quer uma série de volta, tipo o God volta. Ou se quer uma série nova, vamos lá né? Esse vídeo aqui é um vídeo falando dos jogos de Assassin's Creed que as pessoas não gostam, mas ele teve um agregado muito bom para toda a lore ou até mesmo para a mecânica de Assassin's Creed. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e bora lá! O primeiro vídeo que eu vou falar, não vou falar dos piores para melhores, vou falar em ordem que foram lançados. É o Revelations, o último jogo que a gente teve com o Ezio Auditory. Quando ele está bem, tem aquela mecânica que ele faz uma tirolesa. Esse jogo foi um jogo que os fãs não gostaram tanto dele, mas foi um fechado ciclo. E o que ele agregou a história? Primeiro que ele unificou o Ezio junto com Altair, mostrou várias coisas. Mostrou também falando direto com Desmond ali, tem uma parada ali de quebrando a terceira parede. Já tinha acontecido isso no Assassin's Creed 2, quando o Ezio fala com a entidade ISO lá. Eu acho que a Juni, se não me engano, é a entidade ISO que fala direto com o Devlet, mas foi muito mais forte isso no Revelations. Teve a mecânica do Revelations também, que não teve nos outros jogos, que foi você fazer batalhas, você mandar alguns assassinos, aí manda para um lugar para conquistar. Teve uma parte de conquista que não foi explorada também nos outros assassinos, o Squid também. E isso foi bem legal no Revelations, né? Não é um jogo que eu mais gosto, o Revelations, mas eu tenho que admitir que para a lore do Assassin's Creed foi muito importante. Valor do Ezio foi muito importante esse jogo, e essa lista inteira, que são poucos jogos, foi um jogo que menos teve complicações com os fãs. Os fãs gostavam do Ezio, mas ficou cansativo o Ezio, sabe? Porque teve três jogos dele e foi bem cansativo, e vocês podem perceber que nunca mais tivemos nenhum jogo que o protagonista repetiu três vezes. Pode ter referências de protagonistas, mas a gente não teve jogabilidade deles três vezes. Então o Revelations teve a sua mecânica, teve a sua lore, e ele foi muito importante para tudo do Assassin's Creed. É hoje que o Ezio, apesar que a gente não teve nenhuma referência que a gente teve dos jogos pelo Revelations. Mas vai ter sim, que eu acho que no Mirrors a gente vai ter bastante referências assim do Revelations. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Outro jogo é o Assassin's Creed 3. É um jogo massacrado pelos fãs, falando que tem muito bug, falando que o Connor não é um assassino, que é muito violento... Assassin's Creed 3 é um dos Assassin's Creed que eu mais gosto, isso eu vou ser sincero. E pra quem não sabe, se o Black Flag foi bom, foi por causa do Assassin's Creed 3. Porque foi o Assassin's Creed 3 que introduziu a batalhas navais. Isso as pessoas tem que lembrar. E outra coisa também, que o Assassin's Creed 3 foi o primeiro Assassin's Creed que a gente controlou um Templário no começo do game. Que isso também foi um gatilho pro Rogue. A outra coisa que a gente foi, a gente teve uma referência dos assassinos que foram quase exterminados. A gente tem uma lore bem interessante. A da maçã do Eden que a gente tem uma referência muito forte da maçã do Eden. E a outra coisa do Desmond que a gente teve o fim do mundo ali, a escolha. Vendo como seria se o mundo não fosse destruído e ele não se matasse, né? Se desculpa pelo spoiler, mas se ele não morresse ali naquele momento. Então o Assassin's Creed 3 foi muito importante pra lore. Até mesmo tem uma referência dele no Valhalla, onde a Eivor vai pra uma parte do Canadá mais ou menos. Que tem a parede, as escrituras e ela encontra a maçã do Eden. Onde é guardado lá também. E é uma referência clara sobre Assassin's Creed 3. Que é aquela abertura que ele entra lá, né? No começo do jogo que o Desmond entra. Que também o pai do Connor, né? Ele consegue achar aquela escritura inteira, mas não sabe como abrir ela, né? Então Assassin's Creed 3 foi bem importante. Mesmo falando de bastante bugs que teve. É, teve muito bug. Do Connor ser um protagonista tão carismático. Porque a pessoa tem que entender que o Assassin's Creed 2, a gente saiu de um protagonista muito carismático que era o Ezio. E foi pro Connor. Então, cara, comparar os dois não tem como. O Ezio, ele é muito carismático. Meu, é muito difícil quebrar ele. Se fazer um questionário ou alguma coisa assim. O Ezio vai ganhar de carismo. O Ezio é muito carismático. E outra coisa que o Connor teve foi o treinamento. Que a gente pegou ele criança, né? Viu toda a infância dele. Até o momento que ele ficou um assassino. Não, é, Grand Mestre. Nada disso como vai ser o Bassem. Mas foi um assassino que ele foi treinado. Foi evoluindo. E foi se amadurecendo ao decorrer do tempo. Então Assassin's Creed 3 também é um Assassin's Creed bom. Que foi muito aprendejado também pelos fãs. Os fãs não gostaram muito dele. Não gostaram do protagonista. Mas ele é um ótimo Assassin's Creed. E tem várias referências dele nos outros jogos também. O próximo jogo, galera, é o Unity. O Unity, cara, foi... Ah, esse daqui é o jogo que veio pra amado. Foi massacrado. Veio pra amado. Foi muito... Foi muito massacrado. A Ubisoft tentou novamente fazer o modo online. Que a gente teve no Assassin's Creed 3. E... É... Não deu muito certo, né? Assim, foi bem complicado. O lançamento do Unity foi bem perturbado. Ele lançou junto com o Rogue. Pra quem não sabe, o Rogue... O final do Rogue era o começo do Unity. Então o Unity foi muito massacrado. A ideia da Ubisoft foi legal. A mecânica era legal e tudo. Só que a excepção não foi tão legal. Tinha muito bug. A gente tinha bug de personagem entrando nas paredes. A gente tinha... É... Os saves que eram corrompidos. A gente tinha algumas fases que travavam. Algum esquema de personagem que travava. Então o Unity foi bem complicado. E foi muito massacrado. O Unity foi muito massacrado pela... Pela crítica. Pelos... Pelos fãs. É... Porque o pessoal não conseguia jogar online. E cara... Hoje em dia... Hoje em dia... O Unity tá um ótimo jogo. Tá um jogo muito bom. Mas é... Demorou quantos anos pra isso acontecer? É... Quanto tempo? A... A lore dele foi legalzinha. Não é uma coisa tão impactante como foi o 3. O Revelation. Como falei nessa lista. Mas a gente teve uma... É... Uma inserção do RPG. O Unity... Foi o início do RPG. Se hoje a gente teve o Origins. O Odyssey. O Valhalla. Foi... Por causa... Do Unity. O Unity... Ingressou isso. O Unity... Deu o Starter nisso. Então... O Unity teve a sua carga... Pra ser melhor. Teve os erros que a Ubisoft teve. Até no modo online. Que ela largou de mão no modo online. A gente pode perceber que... Do Origins. O Odyssey. Valhalla. A gente não teve. A gente vai ter agora no Gendia. Mas o Gendia vai ser... Mobile. Então... Mobile. Costuma ser mais fácil. Ser manejado. A história é menor. E tudo. Mas a gente vai vendo. Se vai ser tão bom. O modo online. Então... O Unity foi muito massacrado. E dessa vez. Eu tenho que falar que... Foi certo. Ser massacrado. Porque tem gente que não conseguiu jogar. Tem gente que vendeu o jogo. É... Então... O Unity foi muito massacrado. E muito ruim. Na época. E hoje em dia. Depois de muitos anos. Ele virou um jogo muito bom. E o multiplayer dele. Ele funciona. Só que não tem muita gente pra ser jogada. Que pena. Né? O último aqui galera. Mas... Não menos importante. É o Valhalla. Que é o novo. Né galera. Valhalla. Ele é bastante criticado galera. E eu vou falar porque. É... Tirando a sua mecânica. Que algumas coisas. Tem vários bugs. No Valhalla. Tem coisas bem... Bem pesadas no Valhalla. De mecânica. Que é... Que é... É... Que é bugada. Ainda mais a sua história. Que é muito voltada. No Viking. Menos pro assassino. É. Tem todos os esquemas. O Valhalla é um ótimo jogo galera. Eu gosto muito do Valhalla. E... Nessa lista aqui. Ele é o que menos tem. Coisas complicadas. Ele é o Revelation. Mas... O que ele é tão importante galera. Que a gente tem que ver na história dele. Primeiro. Que na história dele. Deu uma brecha muito grande. Pros Isos voltarem pra... É... Na idade atual né. Do tempos modernos. E isso a gente tem com o Bassem. Que deu um gatilho muito forte. Do Bassem. O Bassem é um grande personagem. É um... Um personagem que pode dar uma reviravolta. Na saga inteira. Mas o Valhalla tem muitas... Coisas complicadas. Exemplo. Tem muita DLC. É... E poucas... Pouco conteúdo de Assassin's Creed. A gente tem... Muita história nórdica. A gente teve um... Don't To Down aí. Que é... Que é só... História nórdica. A gente não tem mais nada de história... É... Do assassinos mesmo. Não foi explorado muito. A negócio dos assassinos. Então... Foi bem... Mas bem complicado mesmo né. O Valhalla entra nessa lista. Entrou aqui. Por causa dos momentos dele mesmo. De bugs. De histórias. Que o pessoal... Na verdade... Na minha opinião. O Valhalla. Ele foi um pó inspiratório. Por que galera? A gente teve o Warriors. Tem um pouquinho ali de assassino. O pessoal aceitou. Teve o Odyssey. Que aí... Cara... Pisou o negócio. Tem nada de assassino. Cara... Não tem assassino. Não tem assassino. Isso aqui não é o Assassin's Creed. E eu acho que o Valhalla. Ele tomou muita bronca do Odyssey. Na verdade. Porque assim... O Odyssey já veio com isso. E aí... Tomou muita bronca. E aí o pessoal pegou muita birra dele. Tem gente galera. Que odeia o Valhalla. Odeia o Valhalla. O Valhalla. Eu acho que... Eu não... Eu não julgo essas pessoas. As pessoas... A maioria das pessoas que odeiam o Valhalla. São da velha guarda. Né? São da época... Igual a minha. Que é do Assassin's Creed 1. Né? E tudo. Até agora. E... Eu não... Não julgo eles. Porque assim... O Valhalla... Na minha opinião. Ele não é o Assassin's Creed. Ele é um jogo... É... De viking. Que tem alguns ambientes de Assassin's Creed. Mas... Eu acho que as pessoas deveriam olhar mais o ódio. O Odyssey. O Odyssey. Ele é totalmente fora do Assassin's Creed. Você não vê... O Assassin's Creed. Você não vê. Você não consegue ver o Assassin's Creed ali. O Odyssey. É um jogo totalmente grego. É... Sobre uma civilização... Uma civilização antiga. Que é os Isos. E acabou. Não tem nada de Assassin's Creed. Nada. 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 E... O Odyssey. Ele teve... É... Grande... Inserções pra história. Que é o Cajado. E tudo. Que a gente vê no Valhalla. Mas... Foi menos... É... Criticado que o Valhalla. Isso eu achei bem injusto. Na verdade. É... O Valhalla é um ótimo jogo. É um jogo legal. É um jogo divertido. Se você comprar, você vai se divertir por horas. Meu... É muito grande Valhalla. Valhalla. Mas eu acho que... É... A gente tem que olhar o ponto que o Valhalla deu um grande salto pra... Pra... Pra franquia. Que foi o Isos do Tempos Modernos. Que foi a melhor coisa que teve. Porque de resto... Assim... É... Tem umas críticas do Valhalla. Do final do Valhalla. Do final do Valhalla. Que eu achei muito corrido. Como fosse... Final de série. Sabe? Que até terminar logo a série. E jogou ali. Deu uma explicaçãozinha. Explicou. Né? Mas... Não foi o que... Queria que fosse jogado e tudo. Não foi tão bem explicado. É... E como... O... O Barça já tava, por exemplo, presente. A pessoa fala... Ah... Cara... Esquece. Ah... Ele morreu na América. Ele não quer saber como foi. Ah... Já teve a conversa dela com o Tim. E tá... E aí o pessoal ligou o F. Pra isso. Mas... O Valhalla foi muito... É... Julgado por causa disso. A gente teve várias DLCs. E nenhuma DLC, galera. Foi voltada pros assassinos. Cara... Teve tanta DLC. Teve... A dos negócios esquecidos lá. Memórias esquecidas. A gente teve a... É... A Memórias esquecidas. E o Dawn foi... Foi nórdica. Mas a gente teve... A Embaçadão da França. A gente teve... A gente... Teve também... A do... A dos... A dos Venenos lá. Que eu esqueci o nome agora. Os Druidas. Então... Teve muita DLC. E pouco assassino. E é isso que pegou a bronca. E pra vocês galera. Qual Assassin's Creed faltou nessa lista? Que vocês acham... Que não foi legal. Um Assassin's Creed péssimo. Assim... Criticado muito. Mas agregou pra história. Em algum momento. Agregou né. Mas você... Acha que não foi tão bom. Acha que não foi tão legal. Deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu joinha. Se inscrever no canal. E até o próximo vídeo galera. Fui. Tchau.